3.8, projeto de liberação plenária que orienta a ação junto aos CAU-F e editam atos de conflitos com os normativos do CAU-BR. Origem, comissão de organização e administração. Passa a palavra ao colega Gislein para o relato do assunto. Bem, colegas, há algum tempo que nós viemos fazendo nosso monitoramento, nós viemos nos deparando, além daquilo que eu já comentei agora, de inconsistência de atos, requisitos, etc., mas em termos de redação propriamente, aqui a gente vai um pouco mais longe. Nós temos nos deparados com atos de CAU-F que contrariam resoluções. Há algum tempo nós viemos levando essa preocupação ao Conselho Diretor, as demais comissões têm extravido também aquilo que consideram que, não está de acordo, ou seja, de CAU-F que ou somitem, e quando somitem, na verdade, não cumprem resoluções, ou então, quando estapolam resoluções ou a lei propriamente dita. Com isso, nós consultamos há algum tempo ao nosso direito e para verificar, para estudar, enfim, qual seria a condução ou procedimento para a gente, então, poder atuar a respeito desse tipo de situação com as quais nós viemos nos deparando com uma certa frequência. Trazemos aos colegas, então, uma minuta de adeiração plenária que trata de procedimentos para poder suspender atos de CAU-F. E é isso que eu vou passar a leitura agora, aos colegas. O assunto é delicado, é naturalmente delicado, nós viscamos toda a fundamentação que fizemos e trazemos aqui a percepção de Deus. Então, assunto, ação junto aos CAU-F que evitam atos em conflito com os normativos do CAU-F. Deliberação plenária DPO-BR 071-08-2006. Aprova as ações junto aos CAU-F quando esses evitarem atos em conflito com os normativos do CAU-F. Está faltando uma barrinha ali, ok, CAU-F. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU-BR. Necessitas competências e prerrogativas que tratam o ativo 128 da Lei nº 2078 de dezembro e os ativos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno de CAU-BR, aprovado pela resolução CAU-BR nº 139, de 28 de abril de 2017, reunido ordinariamente em Brasília, D.F., nos dias 26 e 27 de outubro de 2017, após a análise da Sintepidia-F.E. considerando a Lei nº 2078, de 31 de dezembro de 2010, a qual regulamento, exercício da arquitetura e urbanismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU-BR, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado e do Distrito Federal CAU-F, e dá outras providências. que, em seu artigo 28, inciso 3º, expressa, explica que compete ao CAU-BR adotar medidas para segurar o funcionamento regular do CAU-F, e no inciso 4, o 4º, confere a competência do CAU-BR para intervir no CAU-F, quando constatada pela ação dessa lei ou do Regimento Geral. considerando a resolução CAU-BR 139 de 28 de abril de 2017, que aprova o Regimento Geral do CAU e o Regimento Interno CAU-BR, que seu artigo 3º estabelece que o conjunto autárquico e fiscal será revido pelo Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAU, e que valente ao Regimento Geral do CAU-BR, previsto no artigo 28 da Lei nº 2078, de 32 de dezembro de 2010, considerando que as disposições da Lei nº 2078, especialmente nos artigos 3 e 4 do artigo 28, conferem ao CAU-BR o poder normativo da Organização Sistêmica do Conjunto Autárquico, considerando a Lei nº 2078, de 31 de dezembro de 2010, e seu artigo 34, e os filhos 2, e os filhos 2, né? Os filhos 2, especificam que compete ao CAU-F, cumprir e fazer cumprir o disposto na lei, no Regimento Geral do CAU-BR, nos demais atos formativos do CAU-BR, e nos próprios atos, no âmbito de sua competência. Considerando que o Regimento Geral do CAU e seu preâmbulo estabelecem que a autonomia do gênero do Conjunto Autárquico estará garantida pelo exercício dessas competências privativas e pela caracterização da descentralização, conforme competências legais e meios de controle, visando a prestação de serviços, de modo amplo e uniforme, e ao atendimento do interesse público. Considerando que, conforme o Regimento Interno do CAU-BR, compete às comissões ordinárias do CAU-BR propor e apreciar, desculpa, propor, apreciar e deliberar sobre monitoramento institucional do CAU-F e do CAU-BR, em intervenção em CAU-F, sempre que constatado o descumprimento da Lei nº 12.378 e dos atos formativos do CAU-BR, relacionados às matérias de sua competência, discurso competência. Considerando que é razoável supor que essas normas serão cumpridas, sob risco de se perder aquilo que a própria Lei nº 12.378 e o Regimento Interno do CAU tratam como estrutura federativa, que são traduzidos em regramentos comuns a todos os CAU-F, de forma a permitir a unidade de atuação. Considerando que os atos que transgrediram, ofenderam ou confrontaram a legislação e normas de organização e funcionamento do CAU poderão ser suspensos, em cumprimento à legislação, retirando esse caixa do ato, ficando o CAU-F proibido de executá-lo ou reeditá-lo de outra forma e, considerando a Deliberação 56 da COA, aprovando os procedimentos para suspensão de atos de CAU-F ou de CAU-F, quando esses transgredirem, ofenderem ou confrontarem a Lei nº 12.378, de 2010 e atos normativos do CAU-F. Leia-se as resoluções de deliberação plenária. Então, a proposta aqui para tratar esse tipo de situação é o que nós trazemos aos colegas. Aprovar, deliberou, aprovar que, para se esprender a se transgredirem, ofenderem ou confrontarem a legislação e atos normativos do CAU-BR, deverão ser cumpridos e seguidos procedimentos. A. Constatada a irregularidade, a comissão competente do CAU-BR apreciará e deliberará pelo pedido de suspensão do ato e solicitará a presidência que providencia a notificação ao CAU-F. A. A presidência notificará ao CAU-F, responsável pela elaboração do ato, primeiro de ofício, concedendo o prazo de 30 dias para a contestação. A. A contestação, quando realizada no prazo, será encaminhada à comissão competente R. Para apreciação e deliberação, sendo essa enviada ao plenário do CAU-BR para apreciação e deliberação pela suspensão de atos pelo CAU, pelo qual o CAU-F será informado da deliberação. R. Não sendo apresentada a concessação, o ato será automaticamente sustento com a homologação do plenário do CAU-BR, pelo qual o CAU-F será informado da deliberação. 2. Aprovar que no ofício de notificação da presidência deverão ser indicados o ato que está sendo o objetivo de exame. 3. As razões que indicam o descumprimento por parte do CAU-F da obrigação prevista no artigo 34, em 5º da Lei nº 2.0378. 4. O prazo para apresentação da contestação pelo CAU-F está definido ali em cima como 30 dias. 5. Informa A. E D. A informação de que, não sendo apresentada a contestação, o ato será automaticamente exposto. 3. Encaminhar essa presidência, essa deliberação para a publicação do CAU-BR e para o CAU-F. Essa deliberação entre em vigor na data de certificação. Isso que eu levo. A gente pode pensar que o CAU-F está vigorando, alguns conflitos em relação ao entendimento, do que cabe a responsabilidade a cada instância, a cada autarquia. Então, às vezes, uma deliberação, uma resolução do CAU-BR, que foi aprovada por esse plenário, que tem força de lei, ela é de cumprimento obrigatório pelos CAU-F. Mas, em determinadas situações, há uma certa incompreensão disso. E como, digamos assim, nós mentimos ainda, na deliberação que estabelece esse procedimento para se chegar a apurar essas situações, dando inclusive direito, como está colocado aí, em 30 dias, garante direito diante da defesa, estabelece assim, que, na verdade, a contestação das nossas resoluções pode ser feita internamente. A lei prevê que os CAU-F podem encaminhar críticas e sugestões à alteração de resolução. Mas, aprovada por esse plenário, a resolução tem que ser cumprida. Cabe ao órgão fiscalizador, em cada estado, aplicar a resolução, seja qual resolução esse plenário decidir. E esse plenário sempre decide de forma muito tranquila, muito ponderada e com uma discussão muito ampla. Sempre aqui nada de resolução é feita de maneira emergencial. Há sempre o período em que se apresenta a resolução, faz-se a leitura, a consulta pública, todo o crime da análise jurídica, do ato. Então, esse ato tem que ser respeitado porque essas resoluções são estruturantes para a nossa profissão, para a firmação da arquitetura do urbanismo. Então, eu queria só dizer que vejo essa iniciativa como uma forma, cada vez mais, de criarmos mecanismos de organização formais. E acho isso muito bom. Obrigado. Sra. Garnato. Eu acho interessante e oportuna essa resolução. e eu acrescentaria que ela é exemplar para aquilo que não discutimos em todo o mundo. Veja-se o final dela. Para o final, por favor. Não, porque ela fala... Essa deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Qual é essa publicação? O diário oficial? Não, isso é um documento interno. E essa publicação entra em vigor imediatamente e após a sua divulgação. Junto ao tal coelho. Embaixo, divulga-se e cumpre-se. Alguma coisa objetiva, que ela passa a vigorar a partir de agora. Nós aprovamos, só falta divulgar para o tal. É uma comunicação. Entendeu? A gente pede essa, era a minha defesa. Vamos entrar nessa discussão agora. É... É bem rápido, não é? Mais algum? Pode votar para mim, por favor. Então, por favor. Mais alguma? É uma dúvida. Presidente, por favor. Primeira unidade presente, aprovado o item 6.8 da pós. Fora dos nomes. Colegas, eu gostaria de fazer um comentário a respeito disso que nós aprovamos agora. Isso é, como disse o colega Napoleão, fruto realmente de um amadurecimento desse conselho. Nós só conseguimos chegar nesse tipo de proposta e apreciação depois de já nos darmos conta da qualidade dos documentos e do que nós estamos fazendo como autarquias, CalBR e CalF. Nós temos seis deliberações nessas condições de problemas de excederem aquilo que nós determinamos aqui por resolução do CalBR, etc. Sendo que duas são da competência da COA. Nós, então, já vamos aprovar desse documento, nós vamos poder encaminhar o presidente para que o presidente faça notificação. Quando nós começamos a debater isso, nós imaginávamos que nós pudéssemos sumariamente suspender um ato. E depois de muito debate com o jurídico, etc., concluímos que qualquer ato tem que ter a sua oportunidade de defesa, etc. E por isso esse procedimento. Todas as comissões têm por regimento a competência de fazer os seus próprios monitoramentos. Esses que estão chegando para nós, que não são afeitos às competências da COA, nós temos já passado de volta para a comissão. Então, a gente recebe ou percebe alguma coisa e devolve para a comissão para que ela, então, possa tomar suas providências. E agora nós temos um procedimento, um rito, para que todas as comissões possam fazer corretamente esse tipo de monitoramento. Era só isso, colegas. Obrigada. Agora que você falou, a respeito de que já existem casos concretos, né? Você foi colocada aqui a deliberação, do ponto de vista do procedimento. Mas você falou em seis casos, estão na comissão já. Então, me deu uma curiosidade de saber quais são esses seis casos. Eu posso citar o caso sem falar o santo, então. Porque como ela vai ser motivo de um rito, que as pessoas vão ser notificadas, vão poder se defender, e seja lá o que for que venha de volta para nós como defesa, vai vir ao plenário, seja para homologação, seja para apreciação. Eu só posso contar aqui aos colegas, a priori, alguns casos que estão acontecendo. Nós temos aí uma contradita resolução de CAU-BR. Um CAU simplesmente contradita uma resolução e diz que vai fazer outra coisa. Nós temos também um CAU que concede à presidência a competência de julgar processos. Algo que definitivamente não existe. Temos também, no nível de comissão de exercício profissional, e que vamos tratar com a comissão de exercício profissional, porque temos levantado esses casos, a conceituação de atividades profissionais por parte de CAU-F, excedendo as nossas resoluções 21, 51, etc. e que estão sendo aplicadas. O CAU, ao invés de nos oferecer a conceituação para que nós aprimoremos os nossos procedimentos, eles suspendem a aplicação de uma resolução do CAU e aplicam aquilo que estão propondo como conceituação, etc., que consideram que é omisso. Então, são casos como esses, os colegas, e de não cumprimento, basicamente, da resolução 51, tem plenário que simplesmente vota pela não aprovação, pela não aplicação da 51, por exemplo. Então, nós temos certeza que é fundamental que o CAU tome algum tipo de providência quanto a isso, em respeito àquilo que nós aqui deliberamos, com competência para isso, por sermos o Conselho Federal que normatiza e regulamenta os nossos procedimentos todos. Era isso. Ok, colega Gislaine. Eu gostaria de passar a condução da plenária, neste momento, para a colega Gislaine, para a chamada do item 6.9. Vou precisar me ausentar por uns 10 minutos aqui. Obrigado. Colegas, então, o item 6.9. Passar aí ao conselheiro Heitor, que faça o relato da matéria. Bom, colegas, esse ponto trata exatamente da reprogramação do plano de ação de orçamento do CAU Maranhão. Antes, eu queria fazer algumas observações. Ele já faz de forma mais tardia do que os demais conselhos. Os demais conselhos fizeram, se não me engano, há duas plenárias atrás. A plenária passada, acho que ficou com a UBR, com a Santa Catarina, e com a Maranhão agora submete a esse plenário à sua proposta de reprogramação, onde, basicamente, ele muda dois pontos do seu orçamento. Um é que ele incorpora receita de arrecadação no valor aproximado de R$ 58 mil, e outro, ele incorpora receita de capital no valor de R$ 130 mil. Aparentemente, são valores pequenos, mas, para um CAU básico, principalmente do tamanho do CAU Maranhão, são valores significativos, visto que nós fizemos, recentemente, aquele plano de restituição do CAU Maranhão, ele tomou uma série de medidas, no sentido de ajustar melhor o seu plano de ação, a execução do seu orçamento, onde a gente destaca o cumprimento e adequação da sua despesa pessoal, que chegou, em uma determinada época, a importar em quase 70% do seu orçamento, e hoje eles reduziram para 50%, que é um número, assim, dentro da realidade, de um CAU básico. E o outro é que ele está colocando à venda uma sala que eles possuíam acima da sua sede. Inclusive, foi uma das recomendações do relatório final daquele plano de restituição, já que essa sala, ela, assim, não estava tendo muita utilidade pelo CAU Maranhão, e eles pretendiam adquirir uma sala anexa à sua atual sede, e eles vão, então, utilizar esse recurso com a venda, juntamente com o saldo de exercícios anteriores que possuem, para fazer essa aquisição. Então, dito isso, vamos passar, então, para a leitura dessa apresentação, que é bastante simples. Acho que já tem quatro ou cinco slides. Esses slides são do conhecimento de todos, e eu não vou cansá-los, tá? Vou passar mais rápido. Bom, reprogramação do plano de ação também do CAU Maranhão, exercício 2017. Então, premissas e a reprogramação. Então, como eu falei, as premissas, alinhar o aprimoramento e adequação do plano de ação, através de novas metas, incremento dos resultados inicialmente previstos para as ações de readequação e expansão física do CAU Maranhão, e novas prioridades de atuação do Conselho. B, a incorporação do incremento de receitas de arrecadação, face à chamativa de receitas de anuidades em atraso, dos seguintes valores. Anuidades de exercícios anteriores, pessoa física, 49,8 mil, e anuidades de exercícios anteriores, pessoa jurídica, no valor de 8 mil. E a incorporação do Instituto Capital, no valor de 130,5 mil, sendo o saldo de exercícios anteriores, de 57,8 mil, e a alinação de bens e imóveis, no valor de 72,6 mil, que é exatamente essa salva aqui que eu me referi anteriormente. Então, o mapa estratégico, são as duas iniciativas estratégicas obrigatórias, fiscalização e atendimento, e ele destaca ainda a comunicação e a inovação de processos, os processos e nas ações. Os percentuais, então, ficaram descritos dessa forma. Fiscalização por 26,7%, atendimento 19,6%, comunicação 4,7%, patrocínio não tem recursos previstos, orçamento estratégico locais, 8,8%, ciência técnica, 2%, competências, dirigentes e colaboradores, são os treinamentos, 2,9%, aplicação e pessoal, salários e encargos, está aí o que eu devia comentar, eles hoje têm 50% do seu orçamento, e reserva de contingência, 2%. Então, o plano de ação do Calmarão, objeto dessa proposta de reprogramação, ele contempla 14 iniciativas estratégicas, recursos montantes de 1,250,000, destinados a seis projetos, com recursos de 4,88,2 mil, oito atividades, com recursos de 760,9 mil. E a avaliação frente à programação atual, é que iniciativa estratégica, acréscimo de um projeto, frente à programação atual de 13 iniciativas, em valores, o acréscimo total de 144,37, ou 13,1% frente à programação atual, que é de 1,1 milhão. Aí, o quadro comparativo das fontes de recursos, e antes, em exercícios anteriores, não tinha nada previsto, então, exercícios anteriores, mais alienação da sala, eles acrescentam 130,5 mil. Aplicações financeiras, também que não estava previsto nada, eles prevêem agora 11.100. Taxas e multas, um pequeno acréscimo, estava previsto 23.100, e agora estão prevendo 32.000. O R&D tem uma avaliação negativa de 15,9%, estava previsto 373.500, e agora passa a 314.100 mil. A unidade de pessoas jurídicas, praticamente, se manteve, uma avaliação pequena, só um decréscimo de 1%, e a unidade de pessoas físicas, que tem um decréscimo de 16,5%. Então, o total da reprogramação, soma, como a gente falou anteriormente, 1,25 milhão, frente à programação de 1,1 milhão. Obrigado. Podemos ler logo a deliberação? Obrigado, colega Heitor, por favor, deliberação. É interessado. Assunto, 1ª reprogramação de planejação, orçamento do Calo Maranhão, exercício 2017. Liberação plenária de POR, número 0071, 2017. Aprovo o projeto de resolução, que é uma logo a primeira reprogramação do plano de ação, orçamento do Calo Maranhão, exercício 2017. Plenário do Conselho de Equipos Humanos do Brasil, CalBR, recita suas competências prerrogativas, que trata a sessão, o artigo 9º, Regimento Geral, CalBR, reunido ao desenhamento em Brasília, nos dias 26 e 27 de outubro de 2017, até pós-análise do assunto, considerando o completo plenário do CalBR, estabelecer 13 orçamentárias e contábeis para a formulação do orçamento do CalBR, sendo o completo plenário do CalBR, provar o plano de ação, orçamento do CalBR, homologar os do CalBR e as reformulações daqueles e destes e, considerando a liberação, o número 57, 2017, CPF e CalBR, a qual propõe o plenário do CalBR, a homologação da reprogramação do plano de ação, orçamento do Cal Maranhão, e a liberou. 1. Aprovar o projeto de resolução, que é uma logo a primeira reprogramação do plano de ação, do alçamento do Cal Maranhão, exercício do 2017 em anexo, Brasília, 27 de outubro de 2017, Anderson Fioretti, presidente do exercício do CalBR. Obrigado, colega Heitor. Tem discussão? Quadro de votação, por favor. É regime de votação. Resultado, por favor. Resultado, por favor. Desculpa. Amazonas, Roraima, Ceará, aguarde um minuto, por favor. Resultado, por favor. Por unanimidade dos presentes, com 25 votos, aprovado o item 6.9, deliberação plenária, que é a homologação da reprogramação e o plano de ação do Caldo Maranhão. Obrigado, colega Heitor. Colegas, nós temos, além do ponto de pauta da inversão que fizemos, do 6.5 da CEP, a respeito da norma lá do registro e responsabilidade técnica do RIT, leituras de dois documentos, um informe sobre a prestação de contas semestral e a execução orçamentária do CAUF e a apresentação dos novos painéis. Eu gostaria de ter autorização do plenário para adiantar o item 7.4. É um informe que a gerência financeira vai fazer. Ok? Por favor, Renato. Senhor presidente, senhores e senhoras conselheiros, bem, esse, conforme consta na resolução 101, esse é apenas um informe ao plenário. Eu peço só a permissão para, ao invés de trazer o informe do primeiro semestre, como já temos as informações até o terceiro trimestre, já encaminhar e já apresentar as informações mais atualizadas até o terceiro trimestre deste ano. Bem, como de costume, apresentamos sempre o primeiro ponto, que é a parte da receita e depois a parte das despesas. O nosso orçamento totaliza 57,277 milhões. Eu vou falar números redondos para a apresentação não ficar cansativa. O total de receitas de arrecadação projetadas, que se referem à arrecadação diretamente, como anuidades, RRT, taxas, etc., somam cerca de 29 milhões, quase 29 milhões, e outras receitas correntes, mas que não se envolvem com a arrecadação, totalizam cerca de 15,8 milhões. Então, grande parte das receitas de arrecadação são de anuidades, salientam-se as anuidades do exercício, cerca de quase 10 milhões, anuidade de exercícios anteriores, 1,190 milhão, do exercício, pessoa jurídica do exercício, 1,550 milhão, pessoa jurídica do exercício anterior, 187 milhão. RRT, 15 milhões, é o maior grupo de receita dentro das receitas correntes, e taxas e multas, que são o SELIC e valores em relação à arrecadação de anuidades que foram pagas em atraso. Já outras receitas, temos aplicações financeiras do CAU-BR, e não orçamos as aplicações financeiras do CSC e do empreendimento da sede, embora vocês irão verificar a execução dessas receitas. Compartilhamento, nós temos agora, conforme a aprovação, três tipos de compartilhamento e arrecadações distintas. Dentro do CSC, temos serviços essenciais, que são obrigatórios a todos os CAU-F, serviço de cadastro e cobrança e serviço por adesão. Cadastro e cobrança são aqueles serviços que envolvem a implantação do SISCAF, e os serviços por adesão são aqueles serviços que envolvem o sistema de gestão integrado. Fundo de reserva do CSC, 411 mil é o fundo para possíveis inadimplências no CSC. Carteiras profissionais, um milhão de reais, que são os valores arrecadados por carteira. Restituições e indenizações são restituições que os CAU-F nos fazem em relação a custos de envio de carteiras que o CAU-BR faz. Bem, esse é o aprovado para este ano, e aqui eu tenho agora o previsto até setembro e o realizado até setembro. Então, em linhas gerais, o que nós previmos até setembro das receitas de arrecadação e o que efetivamente arrecadamos, estão muito dentro do previsto, um pouquinho menos, uma queda de 3%. Esses valores já estão incorporados à reprogramação, que já foi feita esse ano. Então, temos uma leve queda em anuidades e RRT. Em relação a outras receitas, nada que seja relevante. Apenas saliento que, no caso das receitas previstas para o CSC, a variação grande dos serviços do SISCAF e dos serviços por adesão, no caso do SISCAF, uma queda de 35%, foi pelo próprio andamento e implantação do sistema. Hoje, os CAU-F que estão fazendo o recolhimento, Rio Grande do Sul e São Paulo, e com a perspectiva de os CAU-F ainda, dentro desse ano, fazer o recolhimento, executarem o recolhimento. E, por fim, o serviço por adesão, o sistema de gestão integrada, a licitação será na próxima, daqui a aproximadamente 10 dias. Então, a execução dessas despesas se darão nos últimos meses, então, o aporte também foi contingenciado até o momento. Então, por fim, as receitas de arrecadação, uma queda de 3% e outras receitas, uma queda de 13%. É um cenário importante, tendo em vista a crise que atravessamos, mas, embora tivemos que fazer projeções bem conservadoras, o patamar de arrecadação está próximo ao que a gente esperava. Bem, no caso de despesas, então, da mesma forma, nós temos uma previsão de despesa na faixa de R$ 57 milhões. Dentre as despesas, nós temos dois grandes grupos, pessoal em cargos e serviços de terceiros. Serviços de terceiros envolvem, principalmente, todos os contratos que envolvem os nossos trabalhos, inclusive centro de serviço compartilhado e serviços de custeio, conta de luz, água, etc. Bem, em relação a todas essas despesas, as despesas nos deixaram um pouco mais tranquilas, tendo em vista a queda de arrecadação. Pessoal em cargos, uma variação negativa de 9%. Grande parte dessa variação se deve ainda à não implantação de gastos com o pessoal, principalmente em relação à plataforma, ao sistema de gestão integrado. Diárias de funcionários têm um pouco, uma participação um pouco inexpressiva, então, acho que não cabe mais uma queda de 27% de diárias de funcionários e gestores. Material de consumo também é um grupo irrelevante. Serviços prestados, que são um grande grupo, uma queda de 28%. Nas diárias de conselheiros e convidados, basicamente, a previsão até setembro, a gente vem executando. nenhuma... Então, a execução foi bem próxima. A parte de passagens, uma queda de 28%. Serviços de pessoa física, são contratos e contratações de pessoa física, é um grupo irrelevante, mas uma queda de 21%. E pessoa jurídica, esse sim, uma queda de 37%, pela própria execução de alguns contratos, e até mesmo a perspectiva de outros contratos, que ainda não se efetivaram, embora estejam previstos no orçamento. Encargos diversos, que são despesas de custos com cobrança, uma queda de 36%. A implantação da cobrança com registro, em algumas situações, está propiciando uma redução de gastos do CalBR. E transferências correntes, que são os aportes do CalBR, em relação ao fundo de apoio, CSC, etc. Tudo dentro da normalidade. Então, investimentos, nós temos aí uma execução ainda muito pequena, já que as obras da sede ainda estão por vir. Então, nós temos aí uma queda de 18% no orçamento corrente. No total, colocamos aí 20% de diferença. Bem, então, com essa execução, nós temos um superávit orçamentário até o momento de 10 milhões, mas é natural que tenhamos, até mesmo porque grande parte das despesas se executarão no último quadrimestre, até pelas nossas questões de inscrição, de restos a pagar e despesas de pessoal. Em relação aos limites de despesas, continuamos ao mesmo ritmo, como já foi colocado, o limite nas diretrizes de cerca de 37%. Estamos aí por volta de 33%. Bem, uma outra informação que já foi pautada na Comissão de Finanças é a situação dos KUF. A Comissão de Planejamento de Finanças fez uma análise detalhada da execução orçamentária de cada um dos KUF, inclusive a questão da regularidade, envios de prestações de contas, etc. Enfim, resumindo, o primeiro e o segundo trimestre, todos os KUF estão em dia em relação aos envios de prestações trimestrais, os documentos, envios das aprovações de comissão e plenárias. Nós não temos nenhuma pendência. Alguns encaminharam após o prazo, mas todos estão em dia em relação a essa demanda. Cabe ressaltar que a Comissão fez uma análise da execução orçamentária e alguns KUF que há uma possibilidade, na visão da Comissão, que é claro que depende da execução e da gestão de cada KUF, mas a possibilidade de qualquer, de um possível déficit orçamentário para esse ano, a Comissão deliberou por solicitar à presidência do KUBR e reoficiar cada um dos KUF para que tomem as devidas medidas para o equilíbrio de receitas e despesas. Bem, é isso. Fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, Renato. Algum comentário, senhor? Colega Luiz Afonso. Som para o colega Luiz Afonso. Renato, eu tenho uma pergunta. Tem quais são, mais ou menos, esses KUF que podem ter déficit orçamentário? Conselho Luiz Afonso, se o senhor me permite, trata-se de uma análise ainda, de uma maneira geral, ainda muito preliminar da Comissão. É um alerta, é um gentil alerta, porque nós não temos essa convicção para afirmar se terá ou não déficit orçamentário. Isso cabe à gestão de cada KUF. Então, foi uma projeção que fizemos, com dados ainda, vamos dizer assim, muito gerais, nós fizemos esse lembrete, esse gentil lembrete a cada um dos KUF. Mas, eu não tenho os nomes aqui dos KUF, mas eu até, se eu tivesse, pediria gentilmente, porque eu acho que isso ainda é uma informação muito preliminar da Comissão, é só uma ação preventiva, mas, fatalmente, vários alertas que nós estamos caminhando, certamente não terão déficit orçamentário. Colegre Luiz Afonso, eu gostaria de complementar a informação do Renato. Essa análise é feita pelo acumulado de 12 meses. E pelo acumulado de 12 meses, ela dá uma tendência, e é muito prematuro com os dados que temos de três trimestres, colocarmos algum grau de certeza com relação a essa análise de tendência. Porém, preventivamente, a Comissão tem como hábito, após essas análises, oficiar os KUFs destas análises, obviamente são análises a partir de uma metodologia nossa, para que eles observem, mas muito como alerta efetivamente, do que como alguma certeza de déficit orçamentário. Muito obrigado, Renato. Senhores, são 17 horas. Nós temos ainda para, além do ponto da CEP, o projeto de liberação que trata lá do RRT, nós temos para amanhã a assinatura do memorando de entendimento entre o Calber e o Nópolis, essa não dá para fazer hoje, porque é para amanhã às 11 horas, eles não estão aqui. O item 7.2, a leitura do anteprojeto de resolução que cria o programa de recrubro orçamentário do Procal, temos a leitura do anteprojeto de resolução que aprova a regulamentação e aplicação das sanções de natureza ético-disciplinar. Consultei o colega Napoleão, ele está à disposição de fazê-lo, que são cinco artigos, são 17 horas. Restaria para amanhã, então, o ponto maior da nossa discussão, que é a resolução do RRT, faríamos amanhã pela manhã, iríamos até às 11 horas, onde nós assinaríamos esse memorando de entendimento com o Nópolis. Logo após, faríamos a leitura do Procal e a apresentação dos novos painéis, encerraríamos a nossa reunião. Muito provavelmente... Sim, isso que eu estou dizendo, como sendo o primeiro. Muito provavelmente a gente terminará isso até o meio-dia. Vamos observar a leitura do colega Napoleão, que é menos um ponto para amanhã. Isso vai levar dez minutos. Não tem discussão, é só leitura. Está ok? Pode ser? Vamos lá, Napoleão. E aí a gente encerra a plenária. Bom, colegas, antes de mais nada dizer que esta resolução proposta, ela vai também para a consulta pública, e nós esperamos que na próxima plenária a gente possa votá-la. Por quê? Porque aí a gente praticamente encerra, digamos assim, todo o ciclo de resoluções que instruem o processo ético. Então, faltava essa. Já temos a resolução a respeito de falta ética por não pagamento de RRT e anuidade. E agora essa seria justamente uma resolução que estabelece a falta ética de pessoa jurídica. Por quê? Porque a nossa Lei nº 12.378 fala que o CAO vai fiscalizar a conduta ética das pessoas físicas e jurídicas registradas no Conselho. Então, essa discussão demorou, assim, nos debates da comissão e nos encontros regionais com as comissões estaduais, cerca de um ano e dois meses, por conta de ser uma situação em que tínhamos que procurar similaridades, digamos assim, inclusive nas leis penais. E na lei brasileira, a pessoa jurídica pode ser apenada criminalmente exatamente nos crimes ambientais. Foi a única lei que descobrimos. E, logicamente, sempre essa apenação está vinculada à apenação também dos responsáveis pessoas físicas pelo dano ambiental. E sempre a penalidade é multa. Então, nós vimos, assim, como similaridade que, no nosso caso também, a pessoa jurídica deverá sofrer a sanção de multa, que a lei prevê que a gente aplica de um a dez anuidades. Como também, digamos, esta sanção estará sempre vinculada também à responsabilidade dos profissionais que estejam vinculados legalmente à atividade que gerou essa situação. Então, estou resumindo tudo isso para poder facilitar a leitura. E são três assuntos que nos colocaram o problema da pessoa jurídica com infração do Código de Ética. São as questões exatamente ambientais, as questões ligadas ao patrimônio cultural, material e imaterial, e as questões ligadas a, digamos assim, a propaganda enganosa, digamos. Então, seriam esses três casos. Então, eu vou fazer a leitura. Eu vou dispensar os considerandos, está certo? Porque eu creio que... Os considerandos são a nossa lei, a Resolução 143, enfim, não há mistério aí. Então, eu vou começar a ler pelo artigo primeiro. São, ao todo, são... Na verdade, não são cinco, são seis artigos, mas o sétimo artigo é só que essa resolução entrará... Então, vamos lá. Artigo primeiro. As atividades das sociedades de prestação de serviços com atuação nos campos da arquitetura e do urbanismo que causarem danos ao meio ambiente natural ou construído, ao patrimônio cultural, material ou imaterial, ou violarem os limites da publicidade, sujeitarão as pessoas jurídicas à sanção de multa prevista no inciso 4 do artigo 19 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, no intervalo de 1 a 10 anuidades por infração ao artigo 18 dessa lei e às disposições do Código de Ética e Disciplina do CAU-BR, anexo da Resolução CAU-BR, número 52, de 6 de dezembro de 2013. Vamos lá. Paráfego único. As pessoas naturais dos arquitetos e urbanistas que têm um vínculo societário ou de responsabilidade técnica com a pessoa jurídica do capo deste artigo deverão ser, com esta, denunciadas, processadas e julgadas em coautoria de infração ético-disciplinar. Artigo 2º. Para fim desta resolução, são circunstâncias agravantes no termo do artigo 72 da Resolução CAU-BR, número 143, de 23 de junho de 2017. Inciso 1. Danos temporários à integridade física. Inciso 2. Danos permanentes à integridade física. Inciso 3. Causa mortes. Inciso 4. Dano material reversível. Inciso 5. Dano material irreversível. Inciso 6. Dano reversível ao meio ambiente natural e construído. Inciso 7. Dano irreversível ao meio ambiente natural e construído. Artigo 3º. As recomendações constantes do Código de Disciplina do CAU-BR poderão ser utilizadas em qualquer grau de jurisdição para agravamento ou atenuação de sanção a ser aplicada em processo ético-disciplinar. Artigo 4º. O cálculo da sanção de multa prevista no artigo 1º deverá considerar de início o limite mínimo previsto para a multa. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias agravantes e atenuantes nessa ordem, devendo os agravamentos e as atenuações serem calculadas de acordo com as frações e limites ou nos intervalos previstos no anexo dessa resolução. Artigo 5º. A reincidência em frações a quaisquer regras do Código de Disciplina do CAU-BR, bem como aquelas definidas no artigo 18 da Lei 12.378, de 2010, implicará o agravamento ao limite máximo da sanção correspondente. Artigo 6º. As regras de admissibilidade e instrução do processo a disciplinar em fato da sociedade prestando serviços com atuação nos campos da arquitetura e do urbanismo, bem como a aplicação e execução das sanções, seguirão, no que couber, os procedimentos definidos para apuração da infração eddisciplinar cometida pelas pessoas naturais, os arquitetos e urbanistas, nos termos da resolução CAU-BR, número 143, de 23 de junho de 2017. Esse profissionais aqui não entendi. não teria essa palavra profissionais no final, não é? Tudo bem. Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ensinada pelo presidente Arouba. Obrigado, colega Napoleão. Feita a leitura, podemos encerrar, então, a nossa plenária de hoje. Muito obrigado pela presença de toda. Amanhã, às 9 horas da manhã. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto